E em Presidente Prudente, a polícia já abriu o inquérito e investiga o que causou o incêndio que destruiu a Cooperlix, a cooperativa responsável pela coleta seletiva na cidade. Uma das hipóteses é que o incêndio tenha sido criminoso. Incertezas. É isso que passa na cabeça dos responsáveis pela Cooperlix, a cooperativa de reciclagem de Prudente, que foi incendiada na noite do último sábado. Como os serviços estão suspensos, os 90 cooperados esperam uma solução da prefeitura para retomar as atividades. Essa semana a gente está parado, porque não tem nenhum local para a gente estar trabalhando, está depositando o nosso material. Então, no decorrer dessa semana, a gente vai ficar parado, porque não tem onde trabalhar. A administração municipal afirma que está buscando um local provisório para que a cooperativa trabalhe, até que um novo barracão de triagem seja finalizado. Nós estamos agora buscando a autorização da CETESB para que isso seja feito provisoriamente num lugar que pertence atualmente a Prudenco. Enquanto a gente não consegue concluir o novo centro de triagem, já está em fase final. As investigações sobre o caso estão a cargo do núcleo especial criminal. De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese é de que o incêndio tenha sido criminoso por conta das informações levantadas até agora. O delegado responsável afirma que dois investigadores estão empenhados em solucionar o caso e que ele vai pedir a antecipação do laudo da perícia. Uma nova informação de que duas pessoas estiveram na cooperativa antes do incêndio pode auxiliar nas investigações. Fala-se em duas pessoas no local, fala-se que houve dois focos de incêndio no local, o que nos gera a sensação de que pode ter sido provocado. Mais cedo ainda, para se dizer, porque nós dependemos de outras análises, como o laudo pericial, e precisamos disso formalizado efetivamente para podermos unir essas provas. A polícia também deve ouvir a presidente da cooperativa e o guarda ainda nesta terça, além de buscar outras testemunhas, imagens e indícios que possam elucidar o caso. Previsão para a retomada da coleta seletiva, tem? Dois ou três dias, talvez. O que eu peço é que a população, nesse período em que vai ficar sem a coleta seletiva, que não coloque esse material que separou na calçada. Guarda no quintal de casa, guarda num cantinho ali, e assim que a gente retomar a coleta, aí vocês podem colocar esse material na calçada que nós passaremos retirando dali. É claro, sempre deixando de maneira bem acondicionada aí, para evitar problemas, por exemplo, com o mosquito Aedes aegypti. Olha, o prefeito Nelson Bugalho informou também que o novo centro de triagem deve entrar em funcionamento em até 60 dias, com a aquisição de novas esteiras e também maquinários. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.